Cara, eu sou o Fernando, eu sou a Ana e esse é o Momento Rock das Fábricas de Cultura Zona Leste. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história de uma das bandas mais poderosas do cenário do rock mundial, o Queen. A CIDADE NO BRASIL Que teve origem em 1971, contando com Fred Mercury no vocal, Brian May na guitarra, John Deacon no baixo e Roger Taylor na bateria. Em 1973 a banda assina seu primeiro contrato com a EMI. Neste mesmo ano a banda lança seu primeiro álbum, intitulado Queen, e faz a sua primeira grande turnê pelo Reino Unido. No ano seguinte, em 1974, a banda reproduz essa fórmula, lançando seu segundo álbum, Queen Second, e refazendo a turnê pelo Reino Unido. Em novembro do mesmo ano a banda lança o álbum Sheer Heart Attack, que foi um grande sucesso no mundo todo. Em 1975, a banda lança o álbum A Night at the Opera, contendo o single Bohemian Rhapsody. Que a princípio foi considerada muito longa pra tocar nas rádios, mas assim que a gravadora postou, a música foi um grande sucesso no mundo todo. É uma das músicas mais procuradas no mundo. Em 1976 eles viajam pelos Estados Unidos e Japão, e todos os quatro álbuns se mantêm no top das rádios do Reino Unido. Mais tarde naquele ano eles lançam o álbum de enorme sucesso, A Day at the Races, e fazem um concerto gratuito no Hyde Park para uma multidão estimada de 200 mil fãs. O álbum foi um enorme sucesso. No ano seguinte, sai o sexto álbum da banda News of the World e o lendário single AA We Will Rock You e We Are The Champions. Jazz de 78 incluiu outro grande sucesso na Bicycle Race e o Queen percorreu os Estados Unidos e o Canadá. A banda passou boa parte de 79 em turnê na Europa e no Japão, além de lançar seu primeiro álbum ao vivo, Live Killers. A banda também foi convidada a escrever a trilha sonora de um filme, Flash Gordon. Antes disso, eles lançaram The Game em 1980, que ganhou 5 vezes platina apenas no Canadá. A Another One Bites The Dust se tornou o single americano mais vendido da banda. Mais tarde naquele ano, a trilha sonora de Flash Gordon foi lançada, e no final do ano, o Queen havia vendido mais de 45 milhões de álbuns em todo o mundo. Em 81, eles fizeram uma turnê no Extremo Oriente, e foi a primeira banda a fazer uma turnê pela América do Sul. A banda tocou para 131 mil pessoas em São Paulo, o maior público pagante de qualquer banda do mundo. Greatest Hits, Greatest Flicks e Greatest Peaks foram lançados simultaneamente no final do ano, e Greatest Hits raramente está fora das paradas de álbuns do Reino Unido. O Greatest Flicks foi a primeira coleção de vídeos promocionais lançados comercialmente por qualquer banda. No ano seguinte, foi lançado o 12º álbum da banda, Hot Space, enquanto eles estavam no meio de uma turnê europeia. Em 84, The Works, Radio Gaga, se tornaram um sucesso mundial, alcançando o primeiro lugar em 19 países. Outro grande sucesso foi I Want to Break Free, com um de seus vídeos mais famosos. Em 85, eles foram a atração principal do Rock in Rio, o maior festival a ser realizado em qualquer lugar do mundo. Em 86, a banda lançou seu 14º álbum, Kind of Magic, que foi a trilha sonora do filme Highlander. A faixa título se tornou outro sucesso mundial, e o álbum entrou nas paradas britânicas em primeiro lugar. No mesmo ano, foi lançado também o 2º álbum ao vivo, Live Magic, que foi colocado nas paradas número 3. Entre os anos de 88 e 1991, o Queen lançou mais 3 álbuns, The Miracle em 89 e em 91, Inuendo e Greatest Hits 2. Todos os 3 álbuns entraram nas paradas britânicas em primeiro lugar. Em 23 de novembro de 1991, Fred Mercury, o vocalista da banda, anuncia ao mundo que estava com AIDS. E no dia seguinte morreu pacificamente em sua casa, cercado por familiares e amigos. Foi uma perda inestimável para o cenário do rock mundial, porém ele se mantém eternizado em suas canções. Em 92, Fred Mercury foi premiado postumamente com a melhor contribuição para a música britânica do Brit e Days of Our Lives ganhou o melhor single. No dia 20 de abril, as principais estrelas do mundo se juntaram aos integrantes da banda para fazer uma grande homenagem ao Fred Mercury. Em 2002, a banda recebeu sua própria estrela na calçada da fama de Hollywood. Em 2004, eles foram incluídos na calçada da fama do rock'n'roll e no Reino Unido foram votados pelo público no primeiro hall da fama. Brian e Roger continuam sendo embaixadores do Mercury Phoenix Trust, a instituição de caridade de HIV AIDS, criada após a morte de Fred em 1991. Até o momento, a instituição de caridade já ajudou mais de 800 projetos em todo o mundo. Desde 2012, a banda vem fazendo turnês pelo mundo todo com o vocalista Adam Lambert. Em paralelo ao Queen, tem um projeto organizado pelo Brian e Roger, que é o Queen Extravaganza. Já contou com o vocalista Lírio Neto, é um vocalista brasileiro, canta muito rock. E tem o Mark Martell, que é praticamente a reencarnação do Fred Mercury. O cara tem um timbre muito semelhante. A gente vai colocar uns vídeos para vocês verem como é que funciona esse projeto do Queen Extravaganza. A gente vai colocar uns vídeos para vocês. Acompanhe o trechinho das músicas mais clássicas da banda. Acompanhe o trechinho das músicas mais clássicas da banda. Música 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 Galera o momento rock dessa semana foi este A gente falou um pouquinho sobre a banda Queen Se você quiser saber mais histórias de banda Não perca a nossa programação Já que a gente está falando de música Eu vou passar uma mensagem importante para vocês As fábricas de cultura da Zona Leste Estão equipadas com estúdios de áudio e vídeo Com equipamentos de alto nível Por lá passam diversas bandas De diversos gêneros Então a cada final dos nossos programas A gente vai colocar um som dos artistas Que passaram e passam por lá Para vocês acompanharem Música 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 Anda sozinho Como eu sempre quis Sem me importar com o que vai dizer A minha escolha Não merece o seu perdão Eu vou voar e eu já tomei a decisão Portas trancadas não vão segurar E não importa o quanto vão chorar Ainda há tempo para se salvar Que o tempo não pode parar O medo toma conta, congela o coração Procure a resposta está em sua direção Já que chegamos até aqui Segura minha mão, vamos desistir Deixar a manga Levar seu coração Esquecer de tudo o que sentiu Chegou a hora E a dor vai acabar Feche os olhos Imagine o chão Portas trancadas não vão segurar E não importa o quanto vão chorar Ainda há tempo para se salvar E o tempo não pode parar O medo toma conta, congela o coração O medo toma conta, congela o coração Procure a resposta está em sua direção Já que chegamos até aqui Segura minha mão, não vamos desistir Segura minha mão, não vamos desistir O medo toma conta, congela o coração Coração Procure a reforça Está em sua direção Já que chegamos Até aqui Segure a minha mão Não vamos desistir O medo Toma conta Congela o coração Procure a reforça Está em sua direção Já que chegamos Até aqui Segure a minha mão Não vamos desistir Tchau Obrigado.